Agora, neste vídeo, eu vou ensinar a fazer as alças da bolsa. Elas ficaram fixas aqui na parte superior, com a costura, dessa forma. Então, para começar, vamos pegar o nosso fio. E, como sempre, vamos começar com o nozinho inicial. Eu passo aqui no dedo, seguro aqui na frente, laço aqui e atravesso. Então, vamos trabalhar 36 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Terminadas as 36 correntinhas, vamos fazer mais duas correntinhas para poder virar. 1, 2. Feita as duas correntinhas, eu vou voltar aqui, contar a terceira a partir da agulha. 1, 2, 3. Eu vou laçar a linha uma vez, vou vir na terceira, contando a partir da agulha, vou fazer um ponto meio alto. Três alças na agulha, atravesso por todas. Tá pronto o primeiro ponto. Eu vou marcar este primeiro ponto. E vamos continuar, vamos trabalhar por toda a correntinha com pontos meio alto. E vamos trabalhar por toda a correntinha com pontos meio alto. Contando o primeiro pontinho aqui que eu coloquei o marcador, eu trabalhei 35 pontos meio alto. Cheguei aqui na primeira correntinha. E agora, iremos trabalhar dentro dessa primeira correntinha, 5 pontos meio alto, para que possamos dar a volta e retornar deste outro lado. Primeiro ponto, volto no mesmo lugar. Segundo ponto, novamente no mesmo lugar. Terceiro ponto. Novamente. Quarto ponto. Então, o último ponto meio alto, na primeira correntinha. E aí, podemos ver que o trabalho fez a voltinha, agora vamos retornar trabalhando no outro lado da correntinha. Essa pontinha, que foi de onde fizemos nosso nozinho inicial, iremos colocar ela rente, a carreira das correntinhas, para que ela possa ser escondida e arrematada no meio do trabalho. Então, vamos voltar fazendo os pontos meio alto. Iremos trabalhar pegando essas alcinhas aqui, que são a outra metade da correntinha. Trabalhamos usando uma alcinha da correntinha, agora iremos trabalhar usando a outra. Lembrar de colocar a pontinha rente. Vamos. Lançar a linha. Pega aqui a alcinha. E faço o ponto meio alto novamente. Novamente. E já trabalhando por cima dessa pontinha um pouco, então, podemos cortar ela. Já foi o suficiente para ela ficar escondida. E vamos trabalhar com ponto meio alto até o final. Tchau. 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 Cheguei aqui no final, onde fizemos o nosso primeiro ponto meio alto dessa carreira. Tchau. Esse primeiro ponto meio alto vai contar como um dos cinco pontos para fazer essa volta. Então, no mesmo local onde eu fiz o nosso primeiro meio ponto alto, eu irei acrescentar mais quatro para completar os cinco da volta que tem que ter nas extremidades. Um. Dois. Dois. Três. 4. Contando o primeiro ponto da carreira, 5. Terminado, vou finalizar fazendo um ponto baixíssimo no primeiro ponto da carreira de meio ponto alto. Eu insiro aqui, nas duas alcinhas de cima, puxo a linha diretamente pra alça da agulha. E está finalizada esta parte. Irei finalizar agora, cortando a linha e deixando um fio bem comprido, que usaremos este fio. Tanto para fixar essas extremidades diretamente na bolsa, como para fechar essa parte do trabalho. Iremos fechar ele ao meio, para que assim forme a alça da bolsa. Este fio será fechado, deixando as extremidades abertas desta maneira, nos dois lados. Para que assim forme a alça da bolsa. Então, podemos cortar, deixando um fio bem comprido. Aqui, eu cortei o meu fio, deixei uma ponta bem longa, como vocês podem ver, para poder fazer essa costura. Tem quase dois metros de fio aqui, com certeza vai sobrar, mas é melhor sobrar do que faltar, que o acabamento vai ficar mais bonito. Eu vou puxar aqui a alcinha, esta aqui é a alcinha da agulha. Ficou, terminou desta forma. Quando eu fiz o ponto baixíssimo, eu vou pegar e vou desfazer esta alcinha. É só abrir ela até a ponta sair. Para fazer a costura da alça na bolsa, como vocês podem ver, nesta parte que já está pronta, tem esta parte que é fixa na bolsa, esta ponta arredondada. Aqui, no caso, são estas extremidades da peça que acabamos de confeccionar. Elas, iremos fechar a alça por todo o seu comprimento, com exceção destas extremidades. E ela, será que iremos costurar diretamente na lateral da bolsa. E quanto iremos deixar aqui na lateral, para que seja fixa esta parte na lateral da bolsa? Eu tenho aqui, os cinco pontos que eu fiz nas extremidades, os cinco pontos da virada. Um, dois, três, quatro, cinco. Esses são os cinco pontos que fazemos para que o trabalho vire. Então, iremos contar mais dois de cada lado. Ou seja, iremos utilizar nove pontos da voltinha das extremidades, para que seja fixa na bolsa. Dos dois lados, a mesma coisa. Temos aqui, os cinco pontos da virada. Um, dois, três, quatro, cinco. Mais dois aqui, sete. Mais dois aqui, nove. E como iremos fazer? Iremos fixar uma das extremidades desta peça na lateral da bolsa. Que, após fixa, utilizando este mesmo fio, iremos fechar todo este comprimento da alça. E finalizar fixando a outra extremidade na bolsa. Então, vamos precisar de uma agulha para costurar. E iremos fazer o seguinte. A linha, nós terminamos a carreira neste local. E para iniciar a costura direto na bolsa, temos que começar a partir de um desses marcadores. Esses marcadores estão marcando onde iremos começar a fechar as alças. Essa parte, a partir desse marcador, temos que fechar essa parte, tem que ser toda fixa na bolsa. Então, para que dê certo, eu tenho que pegar este fio e trazer até perto de um dos marcadores. Então, irei colocar a linha na agulha. Coloquei a linha na agulha. E vamos passar aqui por baixo dos pontos. Apenas para levar essa linha até o marcador. E como o marcador já está marcando o início de onde já irá ficar fechada, eu trouxe até esse pontinho que vem antes do marcador. E agora, em qual local iremos fixar essas alças? Podemos ver aqui, que eu coloquei deixando a mesma distância dos dois lados, para ficar bem certinho. E eu escolhi fazer paralelo a esse primeiro furinho dos lados aqui. Tenho os furinhos do canto, onde eu fiz dois pontos para virar. Contando o primeiro furinho, a partir dos cantinhos, eu coloquei a alça alinhada a eles. Vocês podem ver aqui, que onde começa ali o furinho é onde começa a alça. Então, iremos fazer desta forma na outra metade da bolsa. Eu vou colocar nesta lateral daqui. Podemos ver aqui o primeiro furinho. Onde ele começa, eu irei colocar a bolsa. Então, eu vou pegar aqui a peça da alça. Desta forma. E iremos fechar ela nesta direção. Como iremos fechar ela nesta direção. Esta parte aqui, onde vai ser feita a costura para fechar, vai ficar apontada para baixo. Apontada para a bolsa. Então, colocamos desta maneira, com esta direção. Vamos posicionar ela centralizada nesta lateral. E marcando a partir deste primeiro furinho. Ajeitar aqui bem. E vamos começar a costura. Eu vou descer e voltar. Uma costura bem simples. Eu atravessei aqui. Para sair do lado de dentro. O ideal é colocar um marcador destes para segurar. Para não correr o risco de sair do rumo. Caso você tenha confiança que vai conseguir segurar e que vai dar certo, vai em frente. Eu irei fazer assim sem a marcação. Que eu desço. Depois subo. Fazendo pontos próximos ao outro. Para que fique bem firme. Afinal, a bolsa será carregada a partir desta alça. Então, ela vai ter que aguentar o peso. Então, a costura tem que ser muito bem feita. Muito firme. E aí Você vai ter que ver. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto